Que merda! Que merda é essa? Eu, o Rapita e o Felipe. Muá! Se você quiser vê-lo de novo, você deve resolver o meu quiz matemática. Se você quiser captar um Felipe, mas pera, eu posso conseguir resgatar ele, mas eu tenho que fazer um... Que quiz matemática é esse? Vá para o gramado. Vá para o gramado. Vá para o gramado. Tchau! Se você quer saber... Se você quer saber... Se você quer saber... Vai dormir... Se você quiser... Vá para o takenção... Salve. Humal. E aí, não? Não? Go Power Rangers Go, go Power Rangers Go, go Power Rangers I need more than Power Rangers Bem-vindo ao seu primeiro desafio matemático, Sam O que nós temos aqui é uma bomba projetada por um bicho Isso porque o capacitor eletrolítico desse circuito foi ligado ao contrário E está pronto para explodir a qualquer instante A única forma de parar a explosão é se você escrever o número de anagramas possíveis da palavra bomba Neste papel tecnológico É hora do cálculo Música 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 Meu Deus! Vai! Não! Ele está morto! NOOOOO! O quê? Mais um quiz desse maldito! Vá para as pistas de corrida! Muahahahaha! Eu sou mal e gosto de gatinhos! Dark! Eu irei vingá-lo! E Filipi, eu irei salvá-lo! Oi, senhora. Oi, senhora. Respeite os seus mestres. Eu não aguento mais os seus quiz, desgraçado. Eu não me importo. Qual é a fórmula de Euler? V mais F igual a A mais 2. Muito bem. Qual a fórmula para calcular a área de uma esfera? A fórmula da área de uma esfera é 4πr². Você está mais rápido do que nunca. Qual é o número de arestas em um cubo? 12. Eu estou impressionado. Mas qual é a fórmula para calcular o volume de uma pirâmide? Área da base vezes altura dividido por 3. Pensamos, mas agora chegou a hora de um quiz com os punhos. Vai se catar! Filipe, era você o tempo todo. Por que fez isso? É porque eu sou um robô. É, isso faz sentido. Agora você morre! Mas então Issamu, o que você aprendeu hoje? Nada! O que você aprendeu hoje? A fórmula da área de uma ervação. É muito engraçada. É muito engraçada. Tchau! Tchau! Tchau!